Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de Overwatch, a gente já teve dois vídeos no canal hoje. Um é eu e o Lion falando sobre a nova Symmetra, sobre o novo teleporte dela, mostrando pra vocês todas as interações desse novo teleporte, todas as habilidades que conseguem atravessar esse TP. É um vídeo bem interessante, mostra várias jogadas muito legais que você pode fazer agora com a nova Symmetra quando ela chegar no jogo. Então não esquece de ver esse vídeo. E também tem outro vídeo que o Lion fez, mostrando pra vocês tudo que entrou ontem na nova atualização. Teve um novo sistema de comende, de recomendar às pessoas. Teve também buffs em oriça e dumfistia, então não perde esse vídeo que tem todas as novidades lá, ok? Bom, e hoje galera, o que temos de novidade no Overwatch? Foi anunciado pela Blizzard oficialmente que teremos um final de semana com XP em dobro no Overwatch. Vai ser do dia 8 até o dia 11 de junho, então final de semana agora já temos XP em dobro. Vou ler a mensagem aqui da Blizzard pra vocês. O ano foi incrível e estamos muito agradecidos por vocês terem participado dele. Pra comemorar o nosso segundo aniversário do Overwatch ao lado da comunidade que tornou tudo isso possível, todos que entrarem no jogo neste final de semana, no PC, no PS4 ou no Xbox One, receberão experiência em dobro. Esse bônus se aplica a quase todas as fontes de experiência do jogo, incluindo o tempo da partida que você jogar, conclusão da partida, conclusão de partidas consecutivas, vitórias, preenchimento de partidas em progresso e conquistas de medalhas. Ele também é multiplicado por bônus existentes de prêmios do jogo e de grupos. A única experiência que não será afetada é o bônus de primeira vitória do dia, que permanece sendo 1.500. Então galera, mesma coisa do ano passado, tá? Mesma coisa, XP em dobro em tudo, menos na primeira vitória do dia. E lembrando, o XP em dobro começa dia 8, às 3 horas da tarde aqui no Brasil, horário de Brasília, tá? Então 3 da tarde começa o XP em dobro, jogue bastante, porque vai dar o dobro de caixas, né cara? Então, eu sei que você vai upar um level e vai ganhar uma caixa, mas o XP em dobro, então, cara, você vai acabar ganhando 2 caixas por level que você upa, praticamente. Ano passado, se eu não me engano, ficou uma semana com o XP em dobro, ficou até que bastante tempo, não lembro quantos dias ficaram, mas eu sei que eu consegui juntar umas 50 caixas. Então em 3 dias, eu digo aí que dá pra juntar umas 30, 35 caixas se você jogar bastante. Então, comenta aí se você vai jogar muito, se você pretende aí pegar bastante caixas nesse XP em dobro. Comenta também as skins que você já ganhou nesse evento, comenta quais você quer pegar ainda, ou se vai gastar dinheiro pra comprar elas. Bom, eu espero vocês comentando aqui no vídeo, sempre comentem porque é muito importante o feedback de vocês, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, deixar o seu like é muito importante também. Se for novo aqui no canal, se inscrever, compartilhar o vídeo com seus amigos. E até mais. Valeu, eu tô indo nessa. Fui!